A Câmara Municipal de São José do Rio Preto cediou a formalização do Parlamento Regional Metropolitano e a eleição de sua mesa diretora. O colegiado reúne representantes do Poder Legislativo Municipal de 37 cidades da região metropolitana de Rio Preto. O presidente da Câmara de Rio Preto, vereador Paulo Paulera do Progressistas, presidiu a sessão. Por aclamação, a mesa diretora do Parlamento Regional ficou constituída da seguinte maneira. O presidente é o vereador Paulo Paulera, que é o presidente da Câmara de São José do Rio Preto. João Paulo Maciel de Araújo, do PSDB, presidente da Câmara de Mirassol, e Rafael Coiado Bertasso, do PTB, presidente da Câmara de Potirendaba, ocuparão a vice-presidência do Parlamento. Murilo dos Santos, da União Brasil, presidente da Câmara de Mirassolândia. Agenor José Marques Filho, do Progressistas, presidente da Câmara de Onda Verde. Marcos César Caminholi Batista, do PV, presidente da Câmara de Monte Aprazível. E Donizete Rodrigues Ribeiro, do PSDB, presidente da Câmara de Ipiguá, serão os secretários. Os vereadores escolhidos para a mesa diretora têm mandato até o dia 31 de dezembro de 2024. A partir dessa data, a mesa diretora terá um mandato de dois anos. As sessões ordinárias vão acontecer ao menos uma vez a cada quatro meses.